As pessoas estão enganadas. Eu não falei nada disso, eu não quis dizer nada disso. Meu Deus do céu, já inventaram um monte de hashtag. Ela não, ela nunca, pelo amor de Deus. O que foi, Chubiruba? Você não tem razão, as pessoas estão achando que eu sou... Impa-lumpa, não liga, não. Garoto, as pessoas estão achando que eu sou gordofóbica. Jéssica, mais uma vez, você mesma me disse que tinha medo de engordar. Isso é sério, tá bom? Gente, eu preciso fazer um plano. Preciso armar um plano pra eu recuperar minha imagem. Mas você perdeu sua imagem, eu tô te vendo. Eu perdi seguidores, tá? E o restante que tem aqui tá me xingando. Ah, Chubiruba, não fica assim, não. Vem cá, tá? Vem cá. Fica calma, tá? A gente vai pensar juntos numa solução, tá bom? Essa ideia foi sua, minha? Foi sua, só que passou pra mim, você não percebeu? Não, foi tão rápido que eu nem percebi. E qual foi a minha ideia? Genial! Quando a Bianca Rasputini voltar aqui em casa, eu vou invadir a reportagem dela e vou fazer um protesto contra a gordofobia. Genial, Chubiruba! Completamente nua. Que porra é essa, Jéssica? O que ficar nua tem a ver com gordofobia? Ué, eu preciso chamar atenção. E o que a gente faz pra chamar atenção? Não sei, levanta a bandeira, grita, bate panela que nem idiota? Michael, eu vou fazer um protesto completamente nua e eu não tô entendendo porque você tá achando ruim se a ideia foi sua. Como é que eu tenho uma ideia da minha noiva passar completamente nua no telejornal da família brasileira? Pelo nosso casamento. O que o nosso casamento tem a ver com isso, Jéssica? Michael, acompanha o seu raciocínio, cara. Cadê ele? Olha só, o negócio é o seguinte. Quanto mais apelativo eu for, mais seguidores eu vou ter, mais atenção pra causa, meu corpo, minhas regras, o ativismo, o feminismo, entendeu? Vai ter mais visualização e eu vou ganhar permuta com as marcas pro nosso casamento, vai sair super barato. Olha, até que olhando por esse lado faz sentido. Não é? Mas agora eu vou olhar por outro lado. Também faz sentido. Olha isso. Vou escolher um brinco. Ah, cobrir a orelha você quer, né, espertinha? Tá decidido desse jeito, não aguento mais. Todo dia pisar na bola, tu já tá demais. Difícil é sentir o cheiro desse nego. Quando chego perto, minha boca pede beijo. Eu te avisei, não sei por que, não quis acreditar. Quem prova desse brigadeiro quer se lambuzar. Eu juro, vou tentar ficar no sapatinho. Mas o que posso fazer se eu pôr dentro do pretinho? Eu te avisei. Rússia, eu vou falar um negócio pra você, mas não fica triste não. Tu é feia. Mas eu te amo. Mas você é feia, você é feia, Rússia. Entendeu? Fazer cirurgia, fazer refrescada. Ô, dona... Ih, desculpa, entrei errado. Não era com você que eu queria falar, não. O que que é, Regina? Tava me procurando? Que tava me procurando, achou. Mas, cara, tu acha que o mundo gira em torno de você, né? Você gira em torno de mim. Não, tu que se acha. Eu vim aqui falar com dona Rosa. Ih, agora tu vê. Tá cheio de interesse pra dona Rosa. Ah, doido pra dar no tracaco lá com ela, hein? Traco. Doido pra dar numa peguete... Ih, um belisquete com ela. Pô, você malda tudo, né? Nada, eu tenho o maior respeito com ela. Respeito? Tá doida ali pra dar uma pegadinha nela. Não dá, né? Tá, agora tu vê. Senta essa... Regineu. Oi, querida. Eu tava te procurando. Ah, eu também, dona Rosa. Tava te procurando. Que bom te achar uma pessoa tão incrível. Vem aqui no cantinho comigo. Vem aqui. Só um instantinho. Dá licença, tá? Para, Regineu. Não fica bem um funcionário me chamar assim pra vir no cantinho? Não, não tem problema nenhum, não. Eu não sou teu carteiro. Então, eu tenho que vir no cantinho e falar com você. Esqueci que você era funcionário dos Correios. Ah, então pode. Fala, Regineu. Vem cá, meu amigo tá perguntando cadê a grana do ar condicionado. Veio tudo estragado, eu não vou pagar. Que merda. Pra baixo. Escuta. Eu primeiro preciso instalar os ar condicionados pra depois alugar o quarto pra ter dinheiro. É porque é o seguinte, entendeu? Esse meu amigo, ele é lá do Morro do Serol. E ele não gosta de levar... Não gosta de levar calote, não. Eu não queria nem ouvir, mas eu fui obrigada. Falou Serol, eu fui obrigada. O que que é? Quem é lá do Serol? Caraca, tu é mó futriqueira, hein? Não, peraí um pouquinho. Eu já estou ficando um pouco nervosa. Quem é esse seu amigo do Serol? Ele é do Malros? Diga-me com quem anda que eu te direi quem és. Quem és? Quem és? Ele é o Zé Lenhador. Não! Tudo que vende é ruim. Ah, meu Deus. Tá aqui. Mas minha Kumasi tá sabendo que tu tá de conversar fiada com ele? O quê? Hã? Min Kumasi tá sabendo? Claro! Imagina, ela tá super feliz que eu consegui fazer esse negócio com o Lenhador. Agora tu vê. Agora eu vi que tua filha puxou. Aqui a Gabi, quando ela mentia, ela gaguejava e ficou você. 713T. Não sou.